Só que você vai ter uma hora que você vai ter um limite. Você vai ter que parar de receber encomenda. Porque você vai chegar no seu limite de produção. E como que você vai descobrir como é que é o seu limite de produção? São várias coisas. Quanto tempo o seu bolo fica no forno? Qual é a capacidade de bolo dentro do seu forno? Dependendo do diâmetro da forma que você vai usar. Se for uma forma de 20 centímetros. No meu forno, acho que dão seis formas. Se forem formas de 25 centímetros, 23 centímetros. Eu acho que cabem quatro, porque eu tenho dois andares. Você vai ver quantos bolos você consegue fazer no seu liquidificador. Ou na sua batedeira, se for o caso de batedeira. Então tem que tomar muito cuidado na hora que você for começar a receber essas encomendas. Para ver qual é a sua capacidade de produção. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto